Posso fazer uma oração por você? Não passe esse vídeo, vai ser uma bênção pela fé. O Senhor te trouxe aqui para te entregar uma vitória. Creia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Vamos falar com Ele. Pai, visita essa pessoa que me ouve agora com a Tua graça, com o Teu amor, com a ternura e a calmaria que ela necessita, porque já chegou no limite. Ela está perdendo as forças, não aguenta mais sofrer, está desafiador, meu Pai. Está cansada, prostada, abatida, porque está enfrentando um deserto, sequidão, problemas, lutas no seu relacionamento, no seu trabalho e até mesmo na sua casa, no seu lar, aonde era para ter um ambiente de paz, de harmonia. Senhor, traga o refrigério, entra com providência. Traz o alívio para esse coração aflito, cheio de incerteza, de mágoa, triste. Senhor, levanta ela agora. Desperta para um novo tempo, Senhor. Renova as suas forças, coloca de pé. Entra com providência em todas as áreas que ela necessita e precisa do Teu socorro. Eu abençoo a vida de cada um agora. Sejam tocados pela presença do Senhor. Deus faz nova todas as coisas no nome de Jesus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, a dor, aonde está machucando. Vai na raiz, na natureza do problema e dê um basta para essa situação. E traga a paz que excede a todo entendimento, a prosperidade, a solução, o favor. Aonde ela precisa e necessita, urgentemente. Está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos cerros. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Tu és fiel e não muda. Faz valer a sua bendita palavra nessa vida preciosa. E entrega vitória, porque eu determino pela fé no glorioso nome de Jesus, portas abertas. Reconstrução, vida e vida com abundância. E se você crer, já coloca um amém lá nos comentários. Isso diga, eu tomo posse. Comece a me seguir para mais orações e já aperta nesse coração, nesse gostei aí, para essa plataforma compartilhar com mais vidas. Deus abençoe, graças e paz.